Eu vou lá, eu vou lá. E o Thiago tá lá. E não foi. Iiiiis... escamado. Tô a sacar a kill, acho eu. Tá bom. O gajo tem um boost preto, mano. Já ia marcar gol. Espera, ainda tô a escamar a kill. Ainda tô a sacar a kill, por isso. Espera, deixa-me tirar. Como é que estás a sacar a kill? Não me perguntas? Mas o meu levou tipo 3 segundos. Tá pegado, pá pegado no meio. É normal. Por acaso... Às vezes para, mas não é suposto parar. Fizeste autogolson? Não é, pia. A bola ia entrar. Será que tu ia? Ah, caralho. Não ia nada se eu digo que é. Oh puta, a sério. Mas eu até disse. Isso foi ganha cagada, foi o que foi. Foda-se. Por que é que uma garaca linda tá dado a teleportes? Estou a dar teleportes caralho. Foda-se. 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 Foda-se, cabrão Ei, mas eu estou... Não vou estar pela portes, caralho Como é que a bala não entrou? É isso que eu estou... Já está... What the fuck, caralho? Que puta merda GANDA FAKE É só para... Veja, o gajo tirou as balas todas E já que não vens pedir o gajo Ah, sim Oh puta, a sério GANDA BORRADA Olhei, o gajo vai empurrar-me E o Tiago não empurra, tem um carro mais... Chupa pilas do jogo O gajo explodiu no terpósito, mano Estou a passar com os gajos Foi o gajo que me explodiu, não Foi sim, foi sim Não foi não, quem explodiu foi o Danny O gajo disse que me sinto muito, ok Então já estás perdoado Vai para o meio Porra mano, vocês falham de tudo, meu Estava dentro da baliza, caralho Olha que se falha de tudo, meu Acertei o gajo O que é isso? Vai cruzar a bola Estás a tentar marcar um gol sem ângulo Nem tem força para cruzar a bola Oh, mas vocês chutam otários Isso Tiago, chuta para cá Isso o que, caralho? Ele fez um bom corte, já falou o que? Foda-se Oh puto, o que é que vocês andam a fazer? Eu andam a fazer? Eu andam a fazer? Ah, é que sei lá Depois tirem uma bola da frente e passe-lhes para o meio Eu vou ficar perto do boost, vou levar meu puto Boost Olha o gajo de empurrar, meu Oh puto Ah, meu puto, estás sozinho Passas-lhe a bola para aqui Eu estou sozinho Estavas, sozinho estavas Não deixo de double jump, assim a bola vai no chão, meu Foda-se, tenho de dizer tudo Este cavalo, este cavalo Este carro é muito pesado É com essa Espere aí, eu vou dar cabo daquele lugar está na boca Está forte e veja-se Já que tens feito um bom cruzamento Foda-se, eu fiz boi da paracias, caralho Oh otário, a bola estava junto à parede que eles colocaram-te dali com-me Obrigado, obrigado Não voltaste? Não voltaste, é verdade Para dar double jump, até a cruza Que este caralho de jogo, a data teleporte é ótimo O gajo está na baliza, claro que um gajo tem que ir tirar o gajo Ah que foda-se Que estúpidos, não sabem tirar a bola de mim Está aí igual, então não Ah, gulca-se Ah, gulca-se Veja lá, agora não deixem a baliza clear Ah, gulca-se Ah, gulca-se Ah, gulca-se Ah, gulca-se Ah, gulca-se Fui a levar aquelas gajas para casa e depois fazia uma trisome Elas eram três, pelas jump por isso era um foursome Cala-te Não, 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 a Portugal não ia Ah, oh Merdíssima Ah, gulca-se para os gajos se empurrarem de seguida oh filha esta puta ta tudo fudido muito bonito esse gol foi muito gay onde a parte não é bonita é quando tu abres o tabu e vês lá o nome do Thiago a mim não é no tabu é no botão do comando eu não uso o comando o Thiago foi depois gafif Thiago é tu então Thiago és burro oh estupida merda já fui estou farto de gritar mas gosta de gritar o que é que fez isso foi Thiago foi Thiago então estou farto deste o caralho o Thiago empurrou-me olha ai viste ele empurrou-me caralho tu me empurraste meu caralho tu estares no meu lado direito por que que não desloque tu me empurraste oh caralho foi tu não não foste eu não fui foda-se ia empurrar-me caralho de lugarinho ou sei o Tavos mas titeia muito hahaha eu não tinha boost vês o Thiago não acerta na bola meu eu não tinha boost estupido não vai buscar boost meu eu tenho que sempre boost tu não olha eu gasto na bola olha a bola Thiago queres o que? o Thiago é para dar 3 gols seguida com o boost o que é isso Thiago não tens boost não olha ai ele Thiago vai empurrar vá noobes um gajo empurrou-se não tem empurrar depois manda uma bola para a nossa bagulha e é gol está aqui o super batata é gatos olhei mas é gol é gol olha a baliza aberta ai que caralho está tão aberta como a tua cona Rafa o que é que foi isso? bom é para fazer um cruzamento Thiago e agora não tinhas boost caralho está um gajo à minha frente estupido como é que ele não ganhou defesa? não me perguntes por acaso eu não sei como é que ele não ganha uuui jes mentiroso juro de caralho e dá uma dentada e dá uma dentada e dá uma dentada no teu comando no comando? sim eu não disse dentada e isso continua a ser gay porque vais arrancá-la por isso tens de tocar então pegue luvas pegue luvas estupido eu gosto da afk por que é que eu não posso pegar em luvas? ah pois isso continua a ser gay ai que caralho tem certas na baliza ele bateu no ângulo mas é que fez uma assistência e tu não? é este teu burrado caralho chama-lhe burrado olha esta assistência de classe o jogo que eu curti é mesmo é de fazer agora sério era do novo Outlast isso é que vai ser fixe o Outlast vai ser bem fixe vou comprar os outros vou comprar o Outlast olha o que nós temos que fazer é em fevereiro Tom Clancy's sim sim Wastelands sim foi para dar jejão não percebeste o que é que estás sozinho Tiago? por que é que estás a voar a tua? sabes porquê? porque assim faço parcias nas pessoas que não estão a pé de mim percebeste? tira comprovado por si tira comprovado por si vamos bater uma oh Alex é a minha é a minha é a minha porra tu não ouves estúpido disse a minha 30 vezes foda-se era tarde eu enfio o teu tarde no cu ah põe isso não é gay mas é o tarde não é mal foda-se é que é mesmo estúpido viz empurrei o Rafi ali empurro a bola não no empurraste ia ficar na baluna mesmo ganha chapéu mas faze um golo do caralho Eu ganhei o gol e ganhei a assistência, por isso tenho que te agradecer É o melhor gol do mundo, é fixe Você ganhou o chapéu? O gajo me ludeu, não é? O gajo me ludeu, não é? Olha, o gajo quer o meu boost O meu boost Foi de propósito Foi para mandar para o canto O caralho O Thiago já contou mal É mesmo a série, foda-se O Thiago contou um bom dia Ai o que? E esta merda de jogo É easy para ver se eles dão um give up Este cara já contou mal Isto foi um passo para eles Não é o que? Olha lá Thiago, não sejas assim Foi eu, foi eu Não, estou mal fader, é só que é que ganhamos Já estão 2 FKs, por isso está tudo Estão 2 FK Não, dá uma palma Gp1, este vai falhar Já sabia Oh filha da p... Depois faz o culo cara Por que esta merda? Então o que? Foi um golo bem fixe Não gostaste? Não caralho Como é a borra do mundo? Gol bem podre Eu só fui tocar na bola Se falhases sei que eras bem podre Vai para a esquerda Alex Não me parece O Luciano Cruzara cagou Mas ele não sabe voar Ele levou de costas para a bola Então assim é que se voa É assim que se voa Não, não é Tiago, tu nunca fazes um golo a voar Eu faço 20 por jogo Faço 20 golos por jogo a voar Fica quieto, para de me empurrar Fica quieto Se faça um golo da parede Ah pois Tiago, tu não vais fazer um golo Certeza? Não é assim tão dificil Mas é que treinar uma vez Veja, o Tiago vai mas é fazer-nos sofrer um golo Não, porque eu sei voar O Tiago não Certeza Já estava muito longe Desculpa-se E eu não estava longe agora otário? Não Ah, mas isso foi renta ao chão Caralho, eu não Claro que eu sei voar E o teu não foi renta ao chão? Não, eu estava lá onde caralhos Oh, putz E foi boa a aula assim É isso Tiago Cala, cala Ele marcou 3 gols, bem parecia Eu, caralho Ah, boa Ah, para o caralho